As duas frases que você se referiu, do Perdeu Mané e essa do Derrotamos o Extremismo, na verdade, foram frases em momentos de grande agressividade, radicalização, xingamentos, ofensas, que geralmente não são o melhor contexto. Geralmente, nesses contextos, as pessoas não se apresentam na sua melhor versão. Mas eu considero que essas são exceções. Essa coisa da agressividade é muito recente na vida brasileira. E eu tenho muita esperança de que isso reflua e que não se reproduzam esses contextos que levaram a essas duas frases, que não são declarações numa conversa civilizada, mas reações a ataques muito agressivos, que nós passamos a estar sujeitos e com a exposição pública que a gente tem. Tudo que o fato tenha ocorrido. E no caso do Congresso da UNE, eu disse, usei uma palavra quando queria ter usado outra. Portanto, a minha crítica era ao extremismo e não às milhões de pessoas que votaram no ex-presidente com todo o direito de terem votado no ex-presidente.